Como vocês já sabem, eu sou viciado nos TikToks de Minecraft. Passo horas e horas vendo sem parar, mas a saga tem que continuar. Galera, eu como um detetive de TikToks, estou de volta para testar os TikToks de Minecraft e ver se realmente funcionam. Então vem comigo aqui que o negócio vai ser insano. Quer mais vídeos de TikToks aqui no canal? Então você precisa estar inscrito e com o sininho já ativado, ok? E se você adora o TikTok, deixa o gostei aí embaixo pra eu saber, beleza? Agora, bora testar os TikToks. Beleza, bora ouvir o que esse cara vai fazer aqui no Minecraft, mano. Ele colocou essas escadas aí de quartzo, beleza? E encheu elas de água. Colocou um errozinho ali, mas tudo bem. Cara, o que esse cara tá fazendo? Será que é uma piscina? Não, é muito pequena pra ser uma piscina, hein, mano? Acho que não. Ele fez outra camada e colocou mais água. Caramba, o que é isso, cara, que ele tá fazendo? E ele vai fazer... Será que ele vai fazer outra camada de água, mano? Eu acho que sim, eu acho que sim. Fez isso. Caramba, eu não tô entendendo o que esse cara tá fazendo, cara. Deixa eu ver o que ele vai fazer. Ele tá nos settings. Ele foi nas configurações no Minecraft e colocou no modo sobrevivência. Beleza. E vai spawnar um Creeper. Ele fez uma parede à prova de Creepers, galera. Caramba! Galera, essa construção aqui vai ser bem simples porque, cara, ele só precisou de duas coisas e, obviamente, os Creepers, certo? Mano, olha só. Ele pegou essas escadas de quartos aqui, eu vou fazer de um tamanho, pra não ser tão grande. Eu vou fazer desse tamanho aqui. Vamos ver se vai dar certo. Ele colocou aqui e ele fechou aqui bem direitinho. Olha só. Aqui, galera. Boa! Aí ele colocou isso aqui tudo de água. Assim, mano. Cara, se isso aqui der certo, eu vou ficar muito feliz, mano. Muito feliz. E ele também fez umas outras camadas, galera. Olha só. Ele pegou mais escadas aqui, certo? Fazendo tudo errado aqui. Caramba! E ele colocou mais escadas pra cá, mano. Olha só. E ele colocou, obviamente, as águas, beleza? Vamos colocar mais água, mais água, mais água. Como o Creeper, ele tem dois de altura, galera. Eu vou fazer mais um de altura aqui, pra ficar bem seguro, galera. Eu quero saber se essa parede de Anti-Creeper vai funcionar mesmo, cara. Porque se funcionar, eu vou só fazer essas escadas aqui, essa parede, lá no meu mapa do Minecraft, mano. Isso aqui no Survival vai me ajudar bastante, galera. Bastante. Nenhum Creeper vai explodir mais na minha casa, cara. Então, ó. Vamos colocar mais um pouquinho de água aqui. E... Beleza, galera. Pronto. Agora, mano. A gente só precisa spawnar o Creeper, certo? Mas antes, eu vou ter que colocar aqui no modo Survival. Olha só. Modo... Deixa eu ver. Survival. Beleza. Pronto, galera. Agora é a hora de ver se o Creeper vai explodir a parede ou não. Vamos lá. 3, 2, 1... E... Foi. Vem cá pro Creeper, 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 Creeper. Não explodiu! Caramba, galera. A parede está totalmente intacta, mano. Olha isso. Deixa eu colocar outro Creeper aqui. Tomara que eu não morra. Vamos lá. 3, 2, 1... E... Olha isso, cara. Não explode. Que da hora, mano. Que da hora. Pessoal, eu queria agradecer, antes de continuar o vídeo, os 10 mil inscritos de vocês, mano. Muito obrigado mesmo. Vocês conseguiram bater a meta. E, cara, a próxima meta aqui vai ser 20 mil inscritos, mano. Será que a gente consegue 20 mil inscritos? Caramba, mano. Chama seus amigos, compartilha o canal pra eles se inscreverem e a gente conseguir a meta de 20 mil. Beleza. Agora deixa eu ver o que esse cara vai fazer nessa construção. Ele colocou os repetidores, um do lado do outro, certo? Nessa... Um vai e outro volta. E ele fez um sisteminha aí de redstone infinito. Ele sempre vai ficar ligando, desligando, desligando, desligando. Beleza. O que ele vai fazer agora, mano? Colocou o pistão com slime e uma slime bem na frente. E colocou vidros. Beleza. Deixa eu ver o que ele vai fazer. E ele vai fazer... Ele fez o boneco de neve, certo? Certo. Uou. Caramba. Que da hora. Beleza, pessoal. Bora testar isso aqui. Eu achei muito da hora, mano. Tô muito ansioso pra ver se isso aqui vai funcionar mesmo ou não. Olha só. Ele colocou os repetidores assim e os outros do outro lado. Beleza? E colocou a redstone uma virada pra cá e outra virada pra cá, galera. Agora a gente precisa ligar ela e desligar depois. Beleza? A gente vai pegar isso. Uma alavanca. Ok. Deixa eu pegar aqui a alavanca. Beleza. E liga ela e depois desliga. Opa. Calma. Calma. Não é assim que se faz. Opa. A gente vai colocar. Vai ligar e tirar. Aí pronto, mano. Ficou assim infinito. Tá infinito. Beleza? Agora, galera. Ele fez o seguinte, mano. Ele pegou aqui um pistão com slime e colocou um slime aqui. Bem na frente. Beleza? Agora, galera. Ele fez o seguinte. Ele pegou aqui o vidro, certo? Colocou mais um de altura. Beleza? Desse jeitinho aqui. Pra neve passar por aqui, galera. E ele fechou isso aqui tudo. Pra o boneco de neve, obviamente, não sair daqui. Beleza? Aí ele veio aqui. Colocou a snow. E também colocou a cover de pump. E fez o boneco de neve. Agora é a grande hora, mano. Sim, bonequinho de neve. A gente vai testar pra ver se isso aqui tá funcionando ou não. É só a gente vir aqui e ligar com a redstone. Vamos lá. 3, 2, 1. Ligamos. Gente! Cadê? Cadê? Ah, mano. Eu não sei se vai funcionar isso aqui, cara. Pessoal, eu tentei fazer aqui no mundo sem ser o plano, certo? E meio que deu um pouquinho certo, galera. Tipo, só o tiquinho certo. Porém, ela tá sendo... Indo como bola de neve, galera. E não como esse bloco aqui de neve. Cara, eu acho que não deu muito certo não, mano. Mas me digam aí nos comentários o que eu fiz de errado ou alguma coisa, cara. Eu não sei se eu fiz alguma coisa de errado aqui. Vamos ver o que esse cara aí vai fazer, galera. Olha, ele colocou esses blocos aí de gelo, certo? E uma porta bem na nossa frente. Caramba, o que ele vai fazer, mano? E ele fez um boneco bem macabrozão ali. Belezeira. E... Uou, que susto! Nossa, cara. Que susto! Ele fez uma trap, cara. Caramba, que susto! Vamos tentar isso, mano. Que da hora. Beleza, mano. Vamos testar isso aqui pra ver se tá funcionando. Cara, que da hora esse negócio, mano. Fazer uma trap aqui pra assustar seus amigos. Muito bom mesmo. Olha só. Ele tá aqui, certo? E ele fez o seguinte, mano. Ele colocou uma porta bem aqui no começo, certo? Uma porta que tem que ser totalmente escura, certo? Pra ela não saber... Pra o seu amigo não saber que tem alguma coisa aqui atrás, certo? E depois ele colocou esse observador desse jeitinho aqui, beleza? Com o zoinho pra frente, mano. Aí depois ele pegou essa redstone e puxou pra cá, ó. Vem pra cá, isso. Bonitinha. Colocou dois blocos, certo? E puxou pra cá, mano. Agora é a parte legal, mano. A gente vai colocar aqui o pistão com slime e uma slime, certo? Aí quando a gente abrir a porta aqui, mano, ó. Cara, que da hora, mano. Aí vem pra gente colocar o nosso bicho papão, mano. O cara que vai assustar todo mundo aqui, ó. Vamos colocar aqui o negocinho da abóbora, certo? E também vamos colocar aqui a arma dele, mano. A espada. E depois a gente vai colocar a roupinha nele, mano. Pra ele ficar assim, caracterizado, mano. Ficar bem bonitinho mesmo. Olha só. Vamos colocar aqui a roupa nele. Bem bonitinho. E pronto, mano. Aí seu amigo vai chegar aqui na sua casa. Ah, beleza. Vou entrar aqui na casa do Levi. Não sei o quê. Epa, pum, pum. Vai vir um cara assim na sua frente, mano. O cara vai tomar muito susto, mano. Muito susto. E você fica bem aqui escondidinho, mano. Só olhando o susto que ele vai tomar, cara. Eu acredito que seu amigo vai tomar um susto do caramba com isso, mano. Muito legal mesmo. Então, galera. A gente conseguiu fazer dois temas, cara. O melhor que eu achei. Coloca aí nos comentários o que você achou melhor desses três aqui, beleza? O que eu mais achei legal, mano, foi essa parede aqui anti-creeper. Cara, que da hora, mano. Essa parede anti-creeper é simplesmente incrível. Insana demais, mano. Mas coloca aí nos comentários qual das três você mais gostou, beleza? Infelizmente, essa aqui não deu certo, mano. Eu não sei por que não deu certo. Se eu fiz alguma coisa errada, mano, coloque nos comentários, beleza? Eu vou até testar aqui de novo, mano. Não tá funcionando, mano. Não tá indo neve pra lá. É uma pena, galera. Mas, pelo menos, duas deram certo e foram muito legais, galera. Se você gostou desse vídeo aqui, deixe seu like, beleza? Pra me ajudar bastante e pra dizer que vocês querem mais vídeos testando TikToks aqui no canal, ok? Se você não for inscrito, se inscreve aí embaixo logo, beleza? E se você não tiver com o sininho ativado, ativa o sininho pra você ser um dos primeiros a ver os próximos vídeos aqui no canal, beleza? Eu vou ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um cheiro, fio com Deus e até a próxima, galera. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho